Shalom, shalom povo de Deus, oração da noite aqui com o apóstolo Ronaldo Comando Águia. Não se esqueça de concordar com essa oração, com essa intercessão, com a cobertura desse comando. Dizendo amém, eu tomo posse, eu quero pra minha vida, Senhor, porque isso vai fazer a diferença na tua vida. Grande é o poder da oração e nós cremos nisso. Senhor, eu oro a ti porque a tua palavra promete que o Senhor fez notória a tua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos daqueles que não te conheciam. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade pra com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Pai, eu oro a ti porque a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça, ó Deus, sobre os filhos dos nossos filhos. Senhor, eu declaro e louvo o teu nome. Louvarei a ti, ó Senhor, de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as tuas obras, ó Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. A sua obra tem a tua glória, a tua majestade, a tua soberania, a tua justiça. Pai, essa é a minha oração e a minha intercessão. Abre as portas da justiça, pra que por ela possamos passar. E louvaremos sim, ó Senhor, o teu bendito e grandioso nome. É a tua porta, ó Senhor, é a qual os justos entrarão. Louvarei-te-ei, pois escutas o nosso clamor e tu fizeste a nossa salvação. Glorioso é o teu nome, Senhor. A minha oração subirá continuamente a ti, até que o Brasil seja o reflexo da tua palavra. A tua misericórdia, a tua verdade, a tua justiça e a tua paz, Senhor, são o nosso lema. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Fala conosco, ó Senhor, brada, meu Pai, nas nossas vidas, brada na nossa história. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos entender o teu coração. Então visita essa casa, essa família, essa pessoa que te adora nesse momento. Que toda preocupação, ó meu Pai, bata em retirada. Senhor, que toda dúvida seja trocada pela certeza, pela tua fé. Papai, que toda tribulação seja agora cambiada pela paz que excede todo entendimento. Eu declaro, ó meu Pai, os céus abertos, sobre a casa do meu irmão e da minha irmã. Que tudo que lhe coloca as mãos, prospere, tenha sucesso, tenha o teu poderoso favor, ó Deus. Levanta agora a tua destra de justiça e mostra a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, ó meu Deus. Faz, ó meu Pai, algo novo em nosso meio e nos nossos dias. Todos os que na terra comem e te louvam, ó Senhor. Todos os que descem ao pó e se prostram perante de ti. Nenhum poderá reter viva a sua alma. Todos terão que se dobrar e anunciar que tu és Senhor. Que toda a terra está cheia da tua glória. Ó poderoso Jeová Jiré. Tu és o Senhor da provisão, o Deus dos suprimentos. Tu és o Deus que fez sair água de uma rocha no deserto. Pra matar a sede de mais de um milhão de pessoas. E dessa mesma maneira, Moisés, teu servo, feriu a rocha com o cajado. Nós também nos levantamos em fé nesse dia e ferimos a rocha da nossa vida financeira pra que dela saia a água da prosperidade. Tu és o Deus que fez durar mais de 40 anos as roupas do povo no deserto. Sem gastar. E nós nos apropriamos daquela mesma unção sobre tudo que nos pertence. Sobre cada pessoa, meu Pai, que caminha junto com esse comando águia. Cada pessoa, meu Pai, que serve a nosso Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa que tem comunhão com teu Espírito. Nós queremos que essa mesma unção faça que tudo que é nosso dure mais do que o normal. Tudo que é nosso, ó meu Pai, seja, Senhor, blindado pelo teu poder e pela tua unção. Nós decretamos, ó meu Pai, que tudo aquilo que é nosso está sendo ungido pelas tuas mãos. Ungido pelas tuas mãos, ó Senhor. Tu és o Deus que fez um filho teu pagar uma conta. Saindo dinheiro da onde ninguém poderia acreditar. Da boca de um peixe, ó Deus. E hoje nós declaramos que tudo que nós precisamos, por mais difícil que seja, vai aparecer do lugar mais improvável. Da mesma maneira que quando Jesus nasceu em Belém, Ele atraiu para si camelos carregados de ouro, incenso, mirra. Nós declaramos que Jesus está sobre nós e que igualmente nós atraímos para nós camelos espirituais carregados de prosperidade. De tudo o que precisamos para suprir com tudo aquilo que necessitamos. Deus, Deus, tu és o ser mais rico do universo, ó Pai. E o Filho tem tudo o que o Pai tem. E nós declaramos que somos cordeiros com Cristo. Então nós temos todas as riquezas que necessitamos e começamos a tomar posse. E temos mais do que o suficiente. Camelos de Deus carregados de prosperidade. Eu vos ordeno que venham a nós de todas as partes da terra, trazendo carregamentos de prosperidade. E já somos muito gratos, meu Pai, pelos teus camelos carregados, pelos teus anjos e arcanjos. Em nome de Jesus. Agora, meu irmão, se você toma posse, se você crê, escreva nos comentários. Amém, eu creio, eu tomo posse. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. E que você venha compartilhar como servo e serva de Deus. Essa oração, para que os anjos do Senhor entrem na casa dos teus parentes, das pessoas que você ama. E que esse decreto seja sobre a casa de todos aqueles que você enviar. Em nome de Jesus. Amém?